É galera, eu, olha, esse lugar aqui é bom pra gravar um vídeo, é, olha que bonito a paisagem, e é bom pra falar de matemática. Bom, não porque o chão é pavimentado de hexágonos, não é por isso, é bom porque existe matemática em todos os lugares. E existe muita coisa curiosa sobre matemática, coisas que fazem parte da cultura matemática, problemas interessantes, desafios, pegadinhas, coisas que a gente pode desenvolver pra achar essa como um campo do conhecimento que faz parte da humanidade. Eu já disse a frase de Russell, que a matemática, como quando entendemos bem, possui não somente a verdade, mas a suprema beleza, e isso é uma verdade. Tentem ver a face, nossa que feio, tentem ver a face interessante, precisava tirar um cisco, feio né, isso acho que sou o único que faz feiura nos vídeos. Tentem ver a face interessante da matemática, tentem, tentem prestar atenção, tentem enxergar, em breve eu vou ver se a gente faz coisas super legais com a matemática, e mais legais do que o chão pavimentado de hexágonos, cabelo feio né, sou muito relaxado, não se preocupo que aqui tava limpo, é só um cisco. Obrigado. Obrigado.